E canal 6 da NET em São Leopoldo na reprise logo mais 19 horas e 30 minutos e amanhã pela manhã também. O programa tem o oferecimento de Petrovi Postos de Combustível, PVC Sul Plásticos, Facate, SVR Segurança e Dr. Geraldo Andrade, advogado. Ao lado do Luiz Fernando Martins, do Zequinha Luz, para repercutirmos dupla Grenal, dupla do Vale aqui em Novo Hamburgo e Moré e outros destaques do esporte, seleção brasileira e tudo mais. O programa está no ar e a partir de agora com o Alex Carioca ali na retaguarda, técnica de áudio e de vídeo, para nos dar aquele suporte que é importante, que é fundamental. Bom dia, Zeca, bom dia, Luiz Fernando, tudo bem? Bom dia, Baltar, bom dia, Luiz Fernando, amigos da Vale TV. Tudo bem, Moré, anúncio do seu novo técnico, novo, entre aspas, para 2018, confirmado, Arilson Costa. Olha, esse é um dos destaques importantes do programa de hoje. Luiz Fernando Martins, bom dia. Bom dia, Baltar, Zequinha, bom dia aos nossos telespectadores. Falando em técnico, né, Beto Campos se apresenta, segunda-feira, para iniciar ou reiniciar os trabalhos junto ao Esporte Clube Novo Hamburgo, o que gerou, sim, uma certa desconfiança, uma certa apreensão por parte da torcida anilada, enfim, até a imprensa, por tudo que envolve o futebol, as negociações do futebol. Será que ele volta mesmo? Inclusive, houve alguns comentários em relação à sua não vinda para o Esporte Clube Novo Hamburgo, se sim pudermos dizer, mas tudo não passou, então, de boatos, especulações, e Beto Campos, juntamente com Darley Costa, Rafael Dias e a equipe, que, aliás, já estão treinando no Estádio do Vale. Muito bem, aliás, eu fui um dos que duvidei da vinda do Beto Campos e admito aqui, que bom para o Novo Hamburgo, que bom para o futebol do Vale do Sinos. Mas muito tem a ver também com a situação do Cristiúma, na tabela, aquela função toda, e um projeto que o Cristiúma queria para o futuro. Se ele quisesse realmente permanecer com o Beto Campos, aí a situação ia ficar mais complicada para o Novo Hamburgo repatriar o seu técnico. O importante é que o técnico está aí. Podemos até, quem sabe, começar já pelo Novo Hamburgo, já que estamos falando de Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo que está montando o seu time, trouxe jogadores importantes. Tem jogador até estrangeiro, né, Luiz Fernandes? Gabriel Mendes. Gabriel Mendes, um argentino. Gabriel Mendes. Mendes. Me parece que vem mais um, inclusive, vem do Paraguai, para reforçar o plantel. A informação e a intenção que o Novo Hamburgo tem, através do Departamento de Futebol, é de que o Novo Hamburgo vai montar um elenco tão bom ou melhor do que o elenco deste ano campeão gaúcho. Isso na teoria é evidente. Na prática, a gente vai ver lá dentro, quando começar a bola, né, quando a bola rolar, se esse grupo, então, dito ser melhor do que o ano que está passando, vai confirmar dentro de campo. A gente sabe muito bem que o futebol nem sempre, não é, tem resultado ou tem a vitória, obtém a vitória, aquela melhor equipe, aquele melhor grupo e assim por diante. As surpresas acontecem. Agora, que o trabalho está sendo feito nessa direção, né, Zequinha? De montar um grande, não só time, mas um elenco de ter aí dois bons jogadores, no mínimo, por posição, porque serão quatro competições e três delas, assim, intercaladas, né, Zequinha? Acumuladas como a Supercopa, a Recopa, a decisão da Recopa, a Supercopa Gaúcha, Gauchão e Copa do Brasil. Então, ali, janeiro, fevereiro, março, e aí já termina essas três competições aí, já vem a Série D, então, o grupo tem que ser forte e numeroso. É, o Everton tem colocado para nós, eu falo seguidamente com ele, que, tecnicamente, esse grupo tem mais qualidade. Isso não quer dizer, é evidente, que os resultados virão, mas que, tecnicamente, esse grupo é mais forte, é mais qualificado que o grupo desse ano. A gente está falando do ano passado, não, mas é desse ano, o Novo Hamburgo ainda é o campeão. E coloca uma coisa que é muito importante, o planejamento do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo se planejou para as quatro competições, para ter futebol até o final do ano. E a gente sabe que o Novo Hamburgo não foi adiante na Copa, no Campeonato Brasileiro Série D, porque não havia se planejado. Terminou o campeonato num domingo, na segunda-feira desmanchou o grupo. E aí o Ben-Hurvei teve que montar aquele grupo às pressas, uma semana depois. E uma semana depois tinha jogo. Tinha jogo, acabou não se classificando. Então, esse ano, o planejamento para o ano que vem, perdão, claro que o planejamento partiu já desse ano, já está pronto, é para o campeonato o ano inteiro, em todas as competições. E eu passei hoje, agora de manhã, ali pelo Vale, havia treino e havia torcedores. Quer dizer, deve ser um treino físico, evidente. Treino hoje, sim. Treino hoje em dois períodos. Aqueles primeiros dias. E o que chamou a atenção é que tinha torcedores. O pessoal lá em cima já assistindo, quer dizer, chamando a atenção. Curioso, né? Exato. Segundo dia, o que vai ver lá? Olha os jogadores correndo em volta do campo ali. Mas já esse apoio popular da torcida, eu acho que isso é fundamental, é importantíssimo. E o Novo Hamburgo, eu acho que está muito bem focado, muito bem preparado. E agora, claro, quando a bola rola, às vezes a gente não tem a... O próprio Campeonato Gaúcho, as quatro primeiras partidas do Novo Hamburgo, elas podem direcionar assim, olha, tu pode dizer assim, dependendo das quatro, vai dizer, o Novo Hamburgo vai subir a papel. Porque se arrancar com Caxias fora, Internacional em casa, depois Juventude e São José fora, quer dizer, se desses quatro jogos, doze pontos em linha, a gente fizer uma pontuação suficiente aí para dar algum amparo, olha, Novo Hamburgo segue adiante. Outro fato que eu quero destacar, Zequinha, é que no gauchão desse ano, ou no grupo desse que foi campeão gaúcho, não existia, não existia, me corrijam, vocês dois se eu estiver errado, não existia aquele meia, aquele camisa 10, o antigo, o Douglas, o Everton Ribeiro, o jogador que pega a bola, para, pensa o jogo, articula, só faz o time andar. Tinha o meio campo formado por Amaral, Preto, Jardel e Juninho. Nenhum com essa característica do meia articulador. E esse ano o Novo Hamburgo contratou um articulador. Ou seja, o Beto vai ter também essa possibilidade de montar o time com esse meia, pensador. Talvez mais... Bem recomendado o Rafael Toledo. Rafael Toledo. Muito bem recomendado pelo Everton. Talvez mais aproximado desses jogadores aí seria o Juninho e o próprio Preto. O Preto tentaram fazer, mas não é. Eu acho mais o Preto, mas o Juninho é um pouco mais de velocidade, aquela função toda. Juninho é o pulmão, é o cara que recompõe, o cara que está na frente, volta. Mas no futebol moderno, que se fala muito em futebol moderno, né, Zequinha e Luiz Fernando, esse futebol de velocidade, o próprio Grêmio, durante um período, ele adiantou o Luan, que hoje é o articulador, jogou com o Luan lá na frente, e jogou com dois e meias mais avançados. Quer dizer, não tinha também... Quando o Douglas machucou, o Luan jogava lá na frente, e claro que hoje ele é o articulador do time, né, mas o Grêmio era assim, ele também não tinha um articulador, o 10 ortodoxo, que o Luiz Fernando Martins chamou aí, que é o D'Alessandro, que é o Douglas, que é o Nenê no Vasco, aqueles caras todos, é. Então não tinha esse jogador, o Rodriguinho e o Jadson. O próprio Corinthians, que é campeão, hoje não tem. Não, aí eu discordo. Ele tem o Jadson, ele tem o Rodriguinho, não, o Jadson é o meia de articulação, é o meia de movimentação. Não, não, é o sete de aproximação. Não é o 10, o mais antes. Mas são diferentes. Mas são jogadores diferenciados. Tem qualidade. Tem. São jogadores com qualidade. A diferença que fez agora, mudando um pouquinho de assunto, o Jadson, né, quando entrou no jogo, o último, o Corinthians venceu por 3x1, e sagrou-se campeão, o Corinthians estava amarrado, o Corinthians estava enrolado. O próprio Jadson, jogando pela equipe, pelo São Paulo, ele era o 10, ele era o articulador. Depois que inventaram o Jadson um pouco mais adiantado. Ele carimbava, exatamente. Passava por ele, né? Ele é um jogador de articulação, o Zequinha. Assim como passa pelo Luan. Pode até, e o Zequinha tem razão, pode até ser um jogador que não ser utilizado assim no Corinthians, porque o Fábio Carilli entende que o time dele, todos têm que marcar, como é no futebol, repito, moderno novamente, e que todos têm que articular, tem que se movimentar, tem que fazer o passe, tem que passar da linha da bola, tem que fazer jogada de aproximação. Isso tudo com certeza o Beto vai trabalhar agora e tendo esse Toledo aí, Rafael Toledo, né? Rafael Toledo. Ele tem uma opção a mais. E mais o argentino esse. Gabriel Mendes. Eu estava olhando aqui, o Cristiúma terminou em décimo lugar, ou não terminou ainda, porque tem mais rodadas, duas ou três? Duas. Duas rodadas ainda. Hoje mais a última. Joga contra o Ceará, o Cristiúma. O Cristiúma treinado pelo Beto Campos, nos últimos dois jogos, ele empatou uma e perdeu outra. Então, assim, ó. É, mas acho que alcançou o objetivo. Ele deu uma arrancada boa e depois... Vamos ser sinceros. Aqui, eu estou puxando o braço para o meu assado agora. Vamos ser sinceros. Quer justificar que o Beto está vindo para cá? Não, eu dou a cara... Porque ele disse que não vinha. Não, eu dou a cara... Não quero justificar, eu dou a cara para bater. Eu fui um dos que duvidei que o Beto viria. Se o Cristiúma fizesse uma boa campanha. Olha a campanha do Cristiúma. Perdeu o último jogo, empatou um e perdeu o outro. Eu acho que tinha empatado o outro. Quer dizer, se ele faz uma campanha de chegada, eu duvido que ele estivesse liberado. No mínimo, ele estaria lá ainda. Se ele faltasse ali, estivesse brigando, brigando ponta a ponta para chegar no jogo. Digamos hoje que o Cristiúma estivesse, como disse o Luciano Martins, se estivesse lutando por uma vaga a classificação, ele não estaria aqui hoje. Vamos ser sinceros. Isso é verdade. Isso é verdade. Não quer dizer que se ele chegasse, não viria. Porque ele deixou a palavra dele dita e ele tem cláusula recisória. Era o combinado. Mas assim que eu for liberado, eu volto. Luciano Zequinha, telespectador querido aqui da Vale TV, do Pop Sports. Aliás, a gente tem uma novidade aí, mas vamos anunciar no outro final de semana, aqui para o nosso programa. e como diria um amigo meu, do Luiz Fernando e do Zequinha, não vamos se mentir, não vamos se mentir. O Cristiúma, ele não é maior, digamos assim, que o Novo Hamburgo, eu não considero. No momento está. As histórias são muito parecidas, no momento está em uma Série B, aquela função, tu já jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que são algumas, são tamanhos quase que parecidos, digamos assim. Novo Hamburgo é uma instituição centenária, campeão gaúcha, essa função toda. Agora, o Cristiúma ia arrumar uma verba para pagar essa multa recisória e ficar com o Beto Campos, porque é mais caro para ele conseguir um outro técnico, adaptar com o seu jogador, seu grupo de jogadores. O Cristiúma só com a primeira divisão, é outra, ele vem aqui, paga, acerta, impressa jogador, faz um... Então nem tanto o céu, nem tanta terra. Então o Baltar não estava 100% errado, 50% eu errei. Nos outros 50% é o exercício imponderável do futebol. O que vem de lá, a informação que vem de Cristiúma é que existe uma pessoa trabalhando lá que é muito difícil de lidar, que é o Edson Gaúcho. Que poucos profissionais param no Cristiúma porque ele tenta talvez se intrometer no trabalho do treinador. É o diretor metido a treinador. Ele, sim, ele foi treinador, a gente sabe, eu conheço, inclusive o irmão dele, almoça comigo todos os dias, na Herbalife, o Sheik, vocês não falaram mais do Sheik. Um abraço para ele. Sérgio Valando, irmão do Edson Gaúcho. Então dizem que ele tem um temperamento muito forte, que ele é complicado de trabalhar, mas dizem que resolve, que ele sabe, conhece muito bem a função, e aí... Era lateral, né? Eu não lembro. Acho que ele era lateral direito. É que nos últimos jogos do Cristiúma, aliás, ele é de novo. Empatou 0x0 com o Náutico e perdeu 3x1 para o ABC de Natal. Para o ABC lá em Natal, para o Lanterna. Então, aí é complicado manter um técnico assim. Como é que você vai chegar e vai dizer... E agora a leitura do Cabinho, que ninguém conhece por Cabinho, Luciano Martins, a leitura do Luciano Martins está correta, corretíssima. Você perde para o Náutico caindo pelas tabelas e perde para o ABC, você não te sustenta. Mas aí não é culpa do Beto. A culpa também, não sei que tipo de elenco ele tinha, esse tipo de interferência externa também. Aqui no Novo Hamburgo, ele não vai ter. Ele tem um livre acesso aos jogadores. A palavra do Beto é muito respeitada no Novo Hamburgo. Eu estou contente com o retorno do Beto. Estou contente. Acho que o Novo Hamburgo acertou errando, se é que a gente pode dizer assim, naquele momento. O Novo Hamburgo acabou economizando um certo valor, visto que o técnico tinha um compromisso, mas quem pagou os salários foi o Criciúma. O técnico está de volta, bola no meio e vamos para frente. Eu acho que foi... Acabou ficando bom para todo mundo, para o Beto, que trabalhou mais um clube, Criciúma, mais uma experiência que ele teve. Com certeza. Ele andou no Náutico, que foi importante também. Ele fez curso, fez estágio, que se qualificou no Flamengo. Eu acho que ele já volta para o Novo Hamburgo melhor ainda, mais preparado ainda para enfrentar, digamos assim, essa pressão. Porque já foi falado aqui nesse programa, inclusive, que várias pessoas chegaram a dizer, puxa, eu não voltaria para o Novo Hamburgo. Eu vou ter que provar que eu sou bom, vou ter que manter um título, vou ter que defender um título. E como o Zequinha falou há pouco, nas quatro primeiras rodadas, Caxias, Juventude, São José fora, Inter em casa, desses 12 pontos, vai que faz três ou quatro, já complica a situação no início do campeonato, que é curto. E aí já o trabalho começa a ser questionado, mesmo sendo o Beto. Acrescente-se a tudo isso que você falou, Luiz Fernando, outra novidade boa para o Novo Hamburgo, deve vir ainda mais uns três ou quatro jogadores, três no mínimo, que estão disputando a Série B, até pelo envolvimento do Beto, que hoje está na Série B, estava na Série B, disputando, conhecendo jogadores, daqui a pouco lá do Série B, do Ceará, do... Então, o próprio Everton falou que ainda não anunciou, porque esses jogadores ainda estão jogando num clube da Série B, e que foram vistos e indicados pelo Beto, até por esse confronto, posso dizer assim, do Criciúma com as outras equipes. Talvez o Everton não queira divulgar, mas a gente sabe, a gente pode falar aqui, pelo menos pode cogitar. A gente sabe que o Léo, lateral direito, está negociando. A gente sabe que o Júlio Santos já estaria acertado, mas só não vem porque ainda está cumprindo o contrato com o Boa. E o Pablo, é outro que estaria voltando. Inclusive, tomou o terceiro cartão ontem, não joga a última rodada, eu não duvido que o Pablo já não esteja aí semana que vem já treinando, trabalhando no Novo Hamburgo, a não ser que ele queira pelo menos uma semana para dar uma respirada, para dar uma descansada, digamos assim, entre aspas, e vindo aí depois semana que vem para o Novo Hamburgo, ou acerta tudo lá em Lucas do Rio Verde com o Luverdense, e que rebaixou, que rebaixou ontem com um empate. E mais um show do Lisca, após o jogo. É, mais um, mais um clube que ele... Mais um show do Lisca. 2016 ele manteve, salvou o Ceará, 2017 salvou o Guarani, né? O que ele tem que cuidar é para não ficar com esse rótulo. Não conseguiu salvar o Inter, né? Não, não conseguiu, mas o Inter não tinha salvação, nem... O Inter estava mais louco que o Lisca. Eu gostei de uma postagem agora, daqui a pouco a gente vai falar de dupla Grenal, mas eu achei muito legal uma postagem de um cidadão aí, porque aparece um monte de coisa no Facebook, no WhatsApp, né? O Internacional não tem DVD para o acesso, também não tem meio de campo, não tem zaga, não tem ataque, só tem goleiro. Eu discordo, depois a gente vai falar mais sobre o Internacional. As flautas aí de Colorado e gremistas é essa, né? É normal, né? O Grêmio precisou de subir numa virada de mesa e uma epopeia, o Inter voltou um pouco mais tranquilo, digamos assim. Mas é, faz parte, essa flauta é saudável. A batalha do Velho Oeste não foi boa, não foi claro, mas é a batalha do Velho Oeste, mas não deu certo. O Velho Oeste era bom, era com o John Wayne e companhia limitada. Mas ainda de novo... Só lembrando, Walter, desculpe, hoje, ou já estão jogando lá em Alvorada. Sub-23? Não, os juvenis do Novo Hamburgo e do Inter. Hoje é 18, né? É. 18 do 11, 11 da manhã começou, Internacional Novo Hamburgo, jogo que vale vaga para final do gauchão sub-17. Lembrando que em casa o Novo Hamburgo perdeu para o Inter por 2x1 e terá que fazer lá 2x0. 2x0. ainda da Inter, porque fez dois gols fora, 2x0 só, ou dois gols de diferença classificam o Novo Hamburgo para a final do campeonato. E se passar, enfrenta o progresso de Pelotas ou Juventude, que fazem a outra final do sub-17. O infantil, o sub-15, como queiram, ficou, se sagrou vice-campeão gaúcho, ganhou em casa do Juventude 2x1, mas perdeu em Caxias por 1x0, e aí, 1x0 do Juventude com o gol fora, gol qualificado, fez com que o Juventude fosse, então, o campeão gaúcho desta categoria, que está também o Juventude brigando para chegar na final do sub-17, faz boas campanhas do 19, quer dizer, o Juventude continuando aquele bom trabalho de base. As categorias de base. O que começa a aparecer também no Novo Hamburgo. No Novo Hamburgo sempre se tinha notícia, informação, que se sabia de um bom trabalho na base, mas os resultados de campo não apareciam. Agora já começa a chegar em finais, já começa a ganhar título. Um vice-campeão gaúcho sub-15, gente, isso é muito importante. Foi no jogo contra o Juventude, né? Passa por grandes equipes aí. Foi um dia antes do jogo do Grêmio contra o Vitória. Foi, até o Renato... Lá no Alfredo Jacone. Até o Renato gostaria que esse jogo não tivesse saído para não estrair o gramado. Aliás, ontem, não sei se vocês viram, Juventude e Figueirense, o gramado do Jacone, olha, meus amigos. É um gramado que está recebendo muitos jogos. Está precisando. precisando de um bom descanso, uma boa de uma reforma. Porque se não, para o ano que vem vai ser complicado jogar no Jacone. Está muito ruim o gramado do Jacone. É verdade. Bom, são 11 horas e 25 minutos. Estamos ao vivo aqui no programa. ValeTVplay.com também. Você assiste o nosso programa, o Pop Sports. Tem o apoio cultural do Petrovi, Impostos de Combustíveis, PVC Suplásticos, Facate, doutor Geraldo Andrade, advogado. Um abraço para o doutor Geraldo, o Andrade está nos assistindo, Carlos Dantas lá em Passo Fundo, o Luiz Fernando Fracasso lá em São Leopoldo, essa turma toda que trabalhou com a gente aqui, passou pelo programa aqui. Por falar em fracasso, foi eles é quem que disse sábado passado, aqui nesse programa, que não seria a Ilson Tec? Eu disse. Ah, foi você. Desculpa. Eu disse. E não seria a Ilson? É. Foi você que disse? Eu disse. Ah, achei que era só eu que errava. Não, mas conversando ontem com o Ilson, ele disse e confirmou. Eu não quero mais treinar categorias de base. Não fico no Emoré. Ele não ia, ele foi para o Grêmio, Zequinha? Tinha convite. Mas daí era aquele, quando, às vezes a gente fala no Grêmio. É convite ou sondagem, ou só boacos? É, aquela sondagem. Ele tem um bom relacionamento lá. Ele vai trabalhar na sub-13, na sub-15, na sub-co, e aí tira um pouco da equipe. Ah, mas tu está no Grêmio, né? É, sim, eu sei. Eu sei, eu sei, mas... Quando tu vê... Vai jogar competições importantes. Ele quer, talvez, é claro. Quem é que não quer treinar o Grêmio Internacional? Mas ele queria era sair. Tá, mas só um parêntese. Tirar esse ótimo. Só um parêntese, então. Não será ele o técnico do Emoré na Tata São Paulo? Não. Não? Não. Não. O Ariusso, a partir de ontem... E quem será? Já tem o nome? Está trabalhando o Magnus... Não é Magnus. O Marcelo, o Júnior lá, que trabalha com ele. O Marquins Viena. É, o que ele é do Magnus Viena? É filho do Magnus Viena. Filho do Magnus Viena. É sobrinho, sobrinho. Sobrinho? É. Esse já está trabalhando. E o Ariusso, a partir de ontem, como foi confirmado, vai assumir o time profissional do Emoré. A partir de... Dois de dezembro. Tem já algumas contratações, inclusive o Luiz Fernando conhece bastante, o zagueiro Léo Canu. Sim. Cruzeiro, o Romurgo. Já foi contratado, só que eu acho assim que as perdas do Emoré estão sendo maiores, mais significativas que as contratações. Semana perdeu o Faísca, perdeu o goleiro Nicolas, que está indo para o São Paulo de Rio Grande, lá junto com o Clayto. Baita goleiro. Com o Diego Zic. Exatamente. O Faísca foi para onde? Cruzeiro? Não, o Faísca foi para o Erechim. Ipiranga? Foi Ipiranga de Erechim, junto com o Marco Antônio. Então, o Emoré está perdendo alguns jogadores, mas aí a confirmação do Ariusso, Rodrigo Carvalho, será preparador físico. Conheço. Também é com passagem. Então, o Emoré está se... Normal. Normal essas mudanças. Mas o fato que foi relevante, inclusive, lembrado por vocês, é que o Emoré tem uma competição que é a série... O Acesso, que inicia lá por março? 4 de março. Março. Mas o Emoré poderá ter a Copa do Brasil antes? 31 de janeiro. Um mês antes? Foi o que eu questionei ontem. Quer dizer, o Emoré vai ter que montar um grupo para iniciar um jogo, talvez, em janeiro e depois parar para voltar a jogar em abril. Foi isso que eu perguntei ontem e o presidente está indeciso. Você vai fazer duas pré-temporadas ou dois grupos diferentes? E a ideia, talvez, seja um grupo mais, como diríamos assim, mais modesto na Copa do Brasil, com a categoria de base e mais algum ou dois, três que estão aí. Porque... Que tem um contrato. Porque como é que você vai fazer um contrato? Porque, na realidade, tomara que a Emoré fosse campeão da Copa do Brasil, mas o que a gente está sentindo é fazer um jogo, no máximo dois. Quando começa a apertar, não tem. A gente é... A teoria é essa. A teoria é essa. A gente está falando, então, que faria um grupo mais modesto para a Copa do Brasil e, posteriormente, fazer um grupo mais forte para o campeonato forte do Emoré do ano que vem. Tem que ser divisão de acesso. Exato. O próprio Novo Hamburgo tem a meta de jogar pelo menos três fases da Copa do Brasil, o que já seriam... Já dá mais que todo o gauchão financeiramente. Pelo valor que vai envolver isso e pela mídia. Mas agora, daqui a pouco, joga até mais ou não, ou não, mas vamos ser. Bom, vamos fazer um intervalo agora dos nossos apoiadores culturais. Na sequência, nós voltamos aí com os cards do programa e também com dupla Grenal, seleção brasileira, mais de Novo Hamburgo, mais de Aimoré. A gente faz um meio de campo aqui e volta na sequência no Pop Sports, aqui pela Vale TV. Já, já voltamos. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri